Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês, são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu mantive a cabeça do DIY do último vídeo, porque ela tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Embora eu vou falar, na verdade, de colecionismo, mas com um ponto específico nessa franquia aqui. Porque eu tô passando por uma situação muito legal, que é observar como as pessoas lidam com colecionismo, com a sua própria coleção, de uma forma muito delas, né? Montando a coleção do sujeito próprio, né? Mais na frente, em outros vídeos, eu vou falar disso de uma forma mais contundente. Mas agora eu vou falar de um jeito bem específico, de uma coisa muito interessante, que é criando sua própria coleção. Exatamente do que eu estou falando. Uma pessoa que pega, tem uma coleção específica, e ela começa a montar a coleção do jeito dela, sem esperar pela fabricante original. Como é que é isso? Eu tenho um amigo, que é o Getúlio, que já apareceu aqui no vídeo, que ele tem uma coleção de DIY Classified. Só que ele tá fazendo um negócio interessante. Ele tá montando a coleção dele, especificamente dos Cobras, e até Joes também, do jeito dele. Ele tá montando, criando personagens originais, e tá me pedindo pra customizar. Vocês sabem que eu sou customizador, que eu faço essas figuras. Vocês estão vendo aí nas imagens, algumas coisas que ele fez. Por exemplo, ele pegou o Cobra da Marvel Legends, e lhe trata como se fosse uma espécie de Sacerdote Cobra. E tem alguns ali que vocês estão vendo que eu fiz, tipo o Cotton Mouse, eu pintei as botas dele, e ele virou o Rio de Cobra. Na verdade, se vocês pegarem a linha Marvel Legends, tem esses personagens que realmente combinam com aqueles personagens oitentistas do Cobra, sabe? E eu acho que ele viu isso também. Então ele começou a criar alguns personagens. Caso até, eu tomo aqui que eu não filmei o processo, que é esse Cobra Ondamental. Eu peguei um Xavier dessa nova série do X-Men que tem rolando, né, em Caracoa, e transformei numa espécie de controlador mental. Ele se batizou de Cobra Ondamental. Mas tem outros que eu cheguei a filmar o processo. Eu peguei a missão de pegar esse agente da IMA, o qual eu chamo, carizamente, de Apicultor do Mal, num cobra químico. Esse foi o nome que o meu colega Getúlio, ele denominou na hora de criar esse personagem, né? Então, como eu transformei esse cara num químico cobra? Aí eu comecei aqui com o primer nele, né? O meu amigo queria que eu fizesse um equivalente do Dr. Madbender, porque o Dr. Madbender é um exclusivo, pelo que eu soube, né? Então era difícil de trazer pra cá. Então eu comecei a maquinar umas ideias de como eu poderia fazer com relação a ele. Mas pra começar, eu meti aqui o primer na visão geral do uniforme dele. Repara que eu não pintei o visor dessa máscara dele, porque eu acho esse brilho muito legal. Eu acho que o que vai fazer diferença vai ser a pintura da maior parte da cabeça dele, como vocês vão ver mais pra frente. Tá aqui ele, esse cidadão cobra químico. As cores dele foram inspiradas... Ele disse carinha aqui, o Toxo Viper, ou o maligno, né? Claro que esse é um roxo, aqui é um rosado. Mas eu queria fazer um pouco diferenciado, né? Mantive algumas coisas do agente da Ima, mas também busquei uma identidade própria. Botei o símbolo cobra aqui. Aqui dá melhor pra ver. Botei esse capuz. Essa máscara preta, que é bem incógnita, né? Mas é isso. Tá aqui. Os mais recentes, que vocês já viram rápido de uma pista ali, foram um Joe e um agente cobra. Desses aí vocês vão acompanhar um pedacinho do processo, principalmente do Joe. Mas vejam aí. A ideia foi pegar esse Blue Marvel e transformar numa espécie de médico da equipe. Ele não queria o Doc, então ele queria um personagem novo. Então, lá fomos nós. Tirei o danado da embalagem. Tirei o casaquinho. E aí a gente começa. Deixa eu mostrar, inclusive, pra vocês uma simulação que eu fiz aqui no Photoshop. Do que eu quero fazer. Aqui. Uma camisa amarela no fundo, né? Lembro a camisa do Doc original. Uma jaqueta que eu vou... Tipo, não vai ter esses losangles aqui. A calça verde-oliva. A bota vai ser a mesma cor. Só vai ter que mudar aqui a mudança da pele. As luvas brancas do Blue Marvel vão ficar porque parecem luvas cirúrgicas. Ele ainda é uma espécie de paramédico. Então, vai funcionar assim. Tá aqui a primeira demã, a primeira fase da pintura. Pintei o branco básico. Uma cor da pele básica que não é compatível com a ainda. A pintura da calça já tá diferenciada. Só não mexer nas luvas, né? Porque as luvas vão ser as luvas cirúrgicas do danado. Mas a base é essa. Depois vem mais. Mostrar pra vocês que eu tô fazendo a segunda demão. Já trabalhando pra encontrar o tom certo em relação à cabeça ali, né? Vamos em frente. A outra missão que eu recebi, que é transformar essa Skelet numa Cobra Asp. Ou algo parecido com isso. Só que não sabe o que tá aparecendo aqui do lado. Essa vilã do G.I. Joe. Dos cobras aliás, né? Fazer umas coisas bem simples. Umas interferências bem básicas pra diferenciar e fazê-la uma agente cobra. E aí vocês tão vendo um Joe médico e uma vilã baseada na Crimson Asp. E aí vocês tão vendo o resultado final. É tanto o Joe médico que ele me encomendou, quanto essa avessada Crimson Asp. Eu meio que bati de frente com ele e botei esse capa-olho com EVA no olho dela. Eu tô achando que ele vai tirar, mas enfim. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas eu resolvi ir na fonte e perguntar para o próprio Getúlio. Quando fui entregar as duas mais recentes. E aqui no caso tão eles. E com a pessoa que inventou o conceito e me pediu pra botar em prática. Que foi o Getúlio. Queria que você falasse pra mim como é que funciona isso pra ti. Essa coisa de criar esses Joe do nada. Isso surge da criatividade aliada à necessidade de ver personagens que o fabricante ainda não lançou. Ou se lançou, lança com um valor muito alto. Desse aqui, desse médico que eu fiz pra ti. Como foi que ele surgiu na tua cabeça? Eu vi o personagem do Marvel Legends, né? Tô esperando, tava esperando há muito tempo o doutor lá do J. Joe, o Classify, que não saiu ainda. Eu pensei, poxa, eu vou pegar esse personagem que é o mais aproximado. E vou fazer um personagem que evoca lá o doutor, né? Sim. Um personagem muito próximo. Então, eu tenho um personagem que é muito próprio, meu, que eu inventei. Mas ele não tira a possibilidade de eu comprar o doutor se o doutor vier aparecer, vier ser lançado. Aí vira um assistente dele. É, socorrista sempre é dois, né? É. E ela aqui do caso, que ela era uma Scarlet e virou uma cobra, uma Crimson Esco, né? Isso, exatamente. Por esse ponto de debate que ela era, né? Porque você viu ela como uma cobra, como outra personagem, mas eu não. Eu ainda vejo ela como uma Scarlet. Pra mim, a Scarlet, que foi lançada na primeira Wave, ela supriu a minha visão, o meu conceito de Scarlet. Aí, quando veio essa do filme, eu não enxerguei uma Scarlet. Eu vi a cobra Aspen, né? A Crimson Esco. Nossa resposta de debate foi esse tapa-olho, né, cara? É aquilo que a gente estava conversando, né? Pra mim, as pessoas que são mais, elas podem ser bonitas, elas podem ter muito boa aparência, né? Não necessariamente elas precisam ter algum tipo específico. É uma questão que a gente não se encontrou aí. Eu vou tirar depois esse tapa-olho. Tá, beleza. Não, beleza, tira, fica à vontade. É um opcional de fábrica. Tá bom. Eu acho que vocês viram nas imagens, né, que ele já tirou o tampão que eu botei. Mas eu falei que ele ficava à vontade pra fazer isso, se ele quisesse. Eu acho interessante. Eu acho muito legal essa coisa de você não esperar pela empresa, de você, tipo, criar uma coisa sua com os recursos que você tem, né? Eu achei muito criativo da parte dele pegar e montar as coisas do jeito dele. Aliás, eu tenho um amigo que também faz isso. Mas ele tá fazendo isso com bonecos mais antigos. Ele pegou o Super Powers dele. Ele comprou um Super Powers, entregou pra um amigo meu customizado. E tá fazendo uma linha fantástica. Só com personagens que nunca foram lançados pela Kenner. O resultado vocês estão vendo aí. É um trabalho muito bacana. Eu acho que em algum momento eu já tinha mencionado isso. Se não mencionei, mencione agora. Volto a dizer, o colecionismo é uma coisa bacana justamente por isso. Porque você pode comprar peças quantas você quiser. Mas customizar, criar uma coisa própria e ter no seu acervo é fantástico. As pessoas, às vezes, não dão tanto valor pra isso, né? Quem customiza, quem curte customização, sabe do que eu tô falando. Valorize esse trabalho, gente. Aqui em Belém tem vários customizadores legais. Vão que as coisas são tão bonitas e válidas quanto um trabalho original. E mais do que isso, construir algo pra uma coleção específica é único. E a meu ver é o que valoriza essa atividade. Então prestem mais atenção nisso com carinho. O que vale a pena. Se vocês compram só a original, ou se vocês tiverem alguma peça que queiram, ou que pensem nela, vocês customizam. Eu acho bacana vocês comentarem aí, se vocês fazem isso na coleção de vocês. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobriu o canal agora? Coleciona? Também tem customizados na coleção? Ou não? Ou gosta disso? Eu digo uma forma ou tá ligado a esse meio? Você é muito bem-vindo pra se inscrever aqui no canal. E também conhecer as redes sociais do canal, que de vez em quando eu estou atualizando quando posso. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela visita. E até o próximo vídeo aqui no canal Banecópolis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho